...referência de liderança, mas o doutor Pedro, como pessoa humilde e serena que é, sabe que isso é feito com um grupo, com o planejamento de um grande grupo de trabalho, e nós estamos realmente impressionados de ver o Nativo elogiando, o turista elogiando a cidade e a administração local, e isso realmente é fantástico, não é isso, Ricardo? Para mim é um prazer estar aqui, em Gramado, na terra do senador Pedro Silva, por favor, te mando um abraço para o grande senador, para a minha amiga também, a senadora Luísa Helena, e como eu já tinha falado lá no jornalismo, que eu iria me encontrar com o meu patriota, uma pessoa que está identificada com a nação, com a bandeira brasileira, brasileira, onde o povo, hoje, ele clama para que haja uma grande mudança dentro do cenário federal, essa que é a verdade, e o doutor Pedro, ele realmente é a expressão maior dessa mudança. A gente está aqui, vamos conversar com ele, vamos bater um papo com ele aqui, diante de uma transparência, diante da minha sinceridade, aqueles que me conhecem sabem muito bem que eu não sou de rasgar seda, muitos me retornam até de ser um pouco até crítico, no sentido de alguns políticos, eu realmente não gosto de pirata da pátria, eu sempre deixei isso muito claro, mas eu me identifico com os patriotas. Doutor Pedro, você podia nos fazer aqui uma avaliação, olha, qual foi o seu segredo, doutor Pedro, para essa mudança, o que iluminou o senhor naquele momento para que o senhor pudesse fazer essa mudança aqui na cidade de Granado? Acho que isso que é importante, sabe, porque a gente se fala tanto, tanto, mas como surgiu isso? A política é como qualquer negócio, a gente tem que fazer com muita paixão, com muito amor, eu dediquei muito trabalho, muito amor, gosto muito dessa cidade, e dei tudo o que eu tive, eu passei 18 anos, não precisa que passei toda a minha, e mais 18 anos, esperando que tu passei por mim no bastidor, eu tive que ser intercalado, eu fiquei 8 anos seguidos e sempre fui intercalado, tinha um espaço no meio que tu passei por mim no bastidor, esperando para votar, por isso, são mais que 18 anos, que tu ficou ali enfrenado, digamos assim, com o termo bem gaúcho, em cima de um compromisso com a cidade, e isso, se torna a paixão, na verdade, esse envolvimento de, a gente quando faz as coisas com muita paixão, com muita vontade, vontade de trabalhar, a resposta também, eu acho que em qualquer negócio, vocês aqui na TVC se fazem trabalho com dedicação, com intusão, com vibração, com o que fazem, certamente, cada vez mais, o resultado da TV vai ser o sucesso, a coisa pública é muito diferente, a gente tem que pensar no coletivo, tem que fazer um trabalho em conjunto com a sociedade, tem que estar muito sintonizado com a sociedade, que é aquela que, efetivamente, é o teu acionista maior, se não tiver com esse parceiro bem, certamente, tu vai ter dificuldade de administrar. Nós tivemos ciência, Dr. Pedro, que a prefeitura, parece que adquilei uma área aqui no centro, isso foi um comentário de um empresário, não sei se é real, parece que vai ser desenvolvido em outro projeto de um grande palco, só pode esclarecer esse tema, se é real ou isso? A prefeitura tem cuidado desses espaços, isso é muito importante, foi comprado, um trabalho que já vem de quatro anos, nós conseguimos comprar o centro de feiras, hoje, esse programado, que é um trabalho para desenvolver mais em cima do turismo do negócio. O que acontece nisso? O turismo é uma coisa evolutiva, tu não pode ficar no contemplativo só. E aqui nós temos bem um exemplo engramado, quer dizer, nós começamos aqui com o turismo natureza, que foi quando começou o trem e vim para cá, nos séculos, em 1920, coisa assim, mas a sociedade não ficou esperando só na contemplação daquilo verde que tinha aqui, ela foi buscar em cima da área de saúde, novos espaços. Foi assim a terapia natural, depois veio para o bem de leiterapeuta e ele se está com o quinto melhor espada, lindo, estava ali engramado, quer dizer, nós ficamos esperando que as coisas não acontecessem, quer dizer, a sociedade foi buscar mais, quis mais, saiu, razão de conforto e foi buscar o melhor. Então, e essa evolução do turismo é igual. O turismo começa que vem para cá de carro, depois tu vem embretar dentro do grupo, né? Depois, mais tarde, tu vem para o turismo de negócios, que é uma faixa que nós estamos esperando hoje, é importante isso, as convenções, esse ano deve fechar aqui cerca de 300 eventos de gramado, muito grande, entre pequenos e médios e grandes, e isso vem ocupando, digamos, as faixas de temporada baixa. Só que isso também não é sempre, a concorrência começa, começa o centro de feiras vasculares, acontecer as feiras, o congresso, tudo, e começa a divisão desse bom. Então, tu tem que partir para um outro segmento, que é o quê? É buscar trabalhar em cima do turismo internacional, onde, desses dois milhões e meio de turismo que nós temos, a participação do turismo internacional é muito pequenininha. Então, tem um espaço grande para você crescer aí. Para isso, tu precisa de infraestrutura, o centro de feiras foi comprado para isso, para ocupar mais espaço, para ganhar mais tempo ali, vai ferrar muito trabalho. E agora, o prefeito contou recentemente agora, que esse espaço que nós temos aqui, aqui vai ser um grande centro de cultura, um espaço aberto para a cultura, que é uma área de mais de 1,8,2, aqui, 12 mil metros, que é junto a esse lago Moral Moso que tem aqui, que é onde vai acontecer. Esse espetáculo vai continuar ainda a parte cultural com o mar acentuado, que é uma das coisas fortes que a gente tem, é exatamente um espaço bom para a cultura aqui, que é a área de tudo. Fazer um evento sem ter uma base cultural, não se tenta, não tem. O grande resultado não vai se crescer nunca, não. Então, vocês estão vendo, amigos da TVC, que existe, na verdade, um planejamento para o futuro, ou seja, conforme o doutor Paulo Bertolucci está expondo, não adianta se acomodar, não é, doutor Paulo? Ou seja, ficar na zona de conforto, não é? Que eu gosto muito desse termo, porque todos nós, no nosso segmento, às vezes, damos uma serenada, não é, doutor Paulo? E achamos que a coisa está muito bem, e não precisamos abrir frente mais. Mas esse é um grande erro, e aí começa a ser a queda, né? A queda começa quando se entra na zona de conforto. E os empresários locais comentaram dessa compra comigo, saber que isso já vai se propagando para frente. Agora, essa parte internacional, nós temos a oportunidade de fazer alguns trabalhos em área internacional, e, realmente, a cidade de Gramado tem uma margem imensa para buscar, ainda na América do Sul, né? Aqui nós já temos argentinos, chilenos visitando, mas ainda é uma fração, me parece, pequena do turismo. A Europa, certamente, nós encontramos aqui com italianos, com holandeses, que certamente vão divulgar esse trabalho para fora. Existe, doutor Pedro, um planejamento da prefeitura para fazer marketing, mídia, de Gramado, fora do Brasil. Como é que é feito isso? É, tu tem duas maneiras para fazer a mídia. A minha, fazendo o que o Dubai fez, e o Petrobras sabe dizer que o bem inteiro que existe um destino turístico ali. E para quem não tem dinheiro, essa é a maneira fácil de fazer. Quem não tem, tem que fazer, usar outras ferramentas, como nós estamos aqui. Para vocês terem ideia, o Gramado nunca apagou a mídia. Não existe mídia paga no Gramado. Sempre a mídia é voluntária, em cima dos eventos, o eixo, o eixo das promoções são os eventos que geram a mídia. Como é que se faz com o internacional que nós já estamos fazendo? Nós começamos com Portugal, agora um trabalho forte, participando em feiras, trazendo colegas de vocês, jornalistas, lá para cá, nos apresentando lá nas feiras, mostrando destino turístico, e criando algumas ações. Lá, por exemplo, em Portugal, nós fizemos uma. Nós criamos uma ormandade, uma cidade de óbito, uma cidade muito bonita, que tem cerca de 70 quilômetros de Lisboa. E não é só a ormandade, a ormandade, nós vamos, serve para o profeta passear. A ideia da ormandade, o que é? Primeiro, a identificação da ormandade. Mas nós fizemos um detalhe muito importante isso aqui. Botamos de padrinho dessa ormandade, o Filipão, que era técnico, vai ser o português lá, que deu uma mídia a nível nacional lá, quer dizer, abriu o primeiro, quebrou aquele, bom, o Gramado passou a ser o nome de referência. Levemos o Pepeu para lá, que fez a apresentação duas vezes lá, na tal vez, quer dizer, começou-se a marcar o nome de Gramado com um custo quase nada, barato. Mas não é só a ormandade, é o efeito que ela possa trazer. Então, essa é a maneira de fazer, é um trabalho lento, um trabalho demorado. Aqui, a questão de infraestrutura, por exemplo, para vocês terem uma ideia, Portugal traz para o Brasil toda semana, são cerca de 56 voos que é largado no Nordeste, e nem ir para o sul do Brasil. Isso quer dizer o quê? Por que não está acontecendo? Nós tivemos com a TAP lá para a voca, para a voca, para a voca. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nos aeroportos, não dá para te levantar um jumbo daqui, um boi, direto para fazer esse voo para lá. Entende? A questão de combustível. Então, as pistas são pequenas. Isso vai acontecer o dia que nós tivemos, agora, depois da Copa, assumindo esses três aeroportos aqui, aí nós criamos um meter, Santa Catarina, Pós-Iguaçu, que é uma beleza natural fantástica, Florianópolis, que é uma cidade de Florianópolis, e Gramado, rendendo mais essa região, essa beleza natural, que nós temos, a cerca de 100 quilômetros daqui, nós temos um dos melhores e mais bonitos que nós do mundo. Isso também tem vazio.